Em dezembro do ano passado saiu uma reportagem que foi bombástica no Brasil, onde o jornalista Jamil Chad do UOL, eu tenho aqui a reportagem, ela primeiro foi publicada com, hoje em dia o título da reportagem é Como diplomatas tentaram de dentro do Itamaraty conter atos de Bolsonaro, mas o título original da matéria era Como diplomatas sabotaram Bolsonaro de dentro do Itamaraty e ela descreve o que é chamado de uma rede de resistência, entre aspas, que visava essencialmente arruinar ou sabotar a política externa durante a época em que você estava no ministério. Então essas ações, elas incluíam que essa rede, aqui tem uma lista que vem da reportagem, mas que montou um esquema de contatos diretos com governos estrangeiros, limitou-se a ler a instrução que chegou de Brasília, copiou documentos que poderiam ser usados para defender contra acusações e registrar a ilegalidade de certos atos do Planalto, gravou reuniões de forma clandestina, vazou informações para a sociedade civil, publicou artigo sobre o nome de outra pessoa, arrastou o pé, entre aspas, diminuindo o ritmo de trabalho na implementação de instruções, enganou a chefia, realizou reuniões sem registros na agenda oficial. Coisa que até na época que a gente estava dando essa notícia, cheguei a falar com juristas sobre isso, alguns falaram em lesa pátria ou auto-traição. Você percebeu isso acontecendo e qual foi sua reação a essa notícia? Olha, eu nunca tive informação concreta sobre alguma coisa desse tipo acontecendo, do contrário, claro, teria agido para que houvesse uma investigação, uma sindicância, porque várias dessas coisas que são alegadas são crimes. São crimes que poderiam levar, teriam que levar a processos administrativos, pelo menos, talvez a processos criminais também, dessas pessoas, levar a demissão, talvez, e inclusive penas criminais, eu acho, em muitos casos, de acordo com a investigação. Mas, então, não sabia de casos concretos, mas, enfim, eu sabia que havia uma certa mentalidade corrente no Itamaraty de que o Itamaraty não faz parte do Brasil, não faz parte do governo e quem faz a política externa é o Itamaraty e não o presidente. O que está na Constituição é que o presidente da República é responsável pelas relações com países estrangeiros, portanto, pela política externa e, sobretudo, aconselhado pelo ministro das Relações Exteriores. Isso é o que está na Constituição, mas acho que alguns diplomatas acham que são eles que fazem. Então, vários problemas nisso aí. Bom, primeiro é que eu não sei se é verdade, porque nada que o Jamil Chadi diga, a gente pode saber se é verdade e, muito menos, comprar pelo valor de face. Se ele diz que tem muitas pessoas, talvez haja poucas. Se ele diz que essas pessoas fizeram isso tudo, pode ser que essas pessoas tenham dito para ele que fizeram e não fizeram. A extensão disso eu não sei. Então, se foram duas, dez, vinte pessoas, não tenho a menor ideia. Mas estão assumindo que seja mais ou menos verdade isso que ele está falando. Isso reflete uma imensa arrogância de pessoas que acham que sabem mais do que o presidente, no caso, que foi eleito. Acham que a política externa tem regras que devem escapar à democracia. E outra coisa, acho que eles partem do princípio de que provinham de Brasília, portanto do presidente, de mim, instruções para fazer coisas ilegais. Não dão nenhum exemplo. Qual é o exemplo de alguma coisa ilegal? Não ocorre que nada tenha sido instruído que fosse ilegal. Muito pelo contrário. O que eu acho que eles estão pensando, por exemplo? Um exemplo completo. Israel. Nossas novas posições em relação a Israel. Nossas posições de acabar com o anti-sionismo militante da diplomacia brasileira. Reconhecer que Israel tem o direito de existir e que esse direito implica determinadas condições de segurança para Israel. Reconhecer que nós estamos num momento, estávamos pelo momento, num momento de imensa aproximação de Israel com os países árabes. Nós estávamos com a política de construir uma verdadeira amizade Brasil-Israel, porque é o que o povo brasileiro queria. O povo brasileiro, quantas pessoas com bandeira de Israel na rua, no Brasil. Então, fazer uma política externa do povo brasileiro. Esse é um dos aspectos. O povo brasileiro não é anti-árabe, palestino, mas gosta de Israel. Não quer a inimizade com Israel que nós tínhamos criado. Então, procuramos fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, contribuímos sim para o aumento da paz no Oriente Médio. Aqueles acordos de Abraão, que permitiram o reconhecimento de Israel por Emirados Árabes, Bahrein, Qatar, Bahrein e Oman, se não me engano. A aproximação de Israel com Marrocos também. Tudo isso nós procuramos contribuir para isso. No dia em que, em Washington, foi assinado o acordo Emirados Árabes e Estados Unidos, Israel, com a, digamos assim, a intermediação positiva dos Estados Unidos, no governo do Trump. Pouco depois, o chanceler dos Emirados Árabes me ligou, me ligou e falou, eu queria compartilhar com você a alegria que eu estou sentindo nesse momento por estarmos conseguindo essa nova luz de paz, de cooperação no Oriente Médio. O Brasil tem a ver com isso. Eu fiquei muito emocionado também com isso, porque o cara pensar no Brasil naquele momento, o que significa? Significa que o Brasil estava sendo visto, a nossa política externa era vista como parte dessa política de paz no Oriente Médio e não de uma preferência por Israel. Não, uma preferência pela paz, uma preferência pela realidade dos fatos, do direito de Israel à existência. Então, nós aumentamos a nossa amizade com Israel e com os países árabes, o que era considerado impossível. Mas, então, acho que essas pessoas têm esse dogma assim, não, o Brasil tem que ser contra Israel. Então, se chegava uma instrução para a gente não votar, como votava antes, sistematicamente contra Israel, sei lá, no Conselho de Direitos Humanos, assim, ah, não, isso não pode. Por quê? Por que que não pode? Mas, eu acho que é o tipo de coisa que é alegado. Por quê? Porque esses diplomatas também estão entre essas pessoas que compram as suas ideias enlatadas. Tentei também mudar isso no Instituto Rio Branco de não vender ideia enlatada, mas acho que voltaram a vender ideia enlatada. Então, olha, tem que ser contra Israel. Tem que ser a favor de tudo que é multilateral e contra a soberania nacional. Não pode falar de direitos humanos na China. Não pode falar de direitos humanos no Irã. Isso é o tipo de coisa que está ali nessa mentalidade. Então, claro, chega um governo que fala assim, não, vamos fazer amizade com Israel e com os países árabes. As pessoas, ah, não, ficam escandalizadas porque elas não têm mais as enzimas intelectuais, o estômago intelectual dessas pessoas foi destruído por essas comidas enlatadas, essas ideias enlatadas. Então, não conseguem mais processar ideias diferentes. Então, acho que tem a ver com isso. Ah, aborto. Não, nossa política externa não está lá para defender aborto. Está lá justamente para defender o direito à vida. Direitos humanos, os principais direitos humanos é direito à vida. Então, nós entramos numa aliança, defesa do direito à vida, junto com os Estados Unidos, junto com a Polônia, junto com alguns outros países, éramos um dos líderes nisso. Eu acho que essas pessoas também queriam que a nossa democracia estivesse sendo usada para defender o aborto nas Nações Unidas, para depois implementar subrepetitiamente o aborto no Brasil, que cada vez mais muitos países se usa como desculpa. Não passa no Congresso, mas olha só, tem uma resolução lá da ONU e tal. Então, isso. Não, não é nenhum dogma. O dogma da política externa brasileira é defender o aborto? Não, de jeito nenhum. Mas é uma das comidas enlatadas que essas pessoas compraram. Então, são pessoas que querem estar bem com quem? Com o povo brasileiro? Não. Querem estar bem com os colegas deles, diplomatas de outros países, principalmente diplomatas europeus ali, politicamente corretos. Então, 90% do povo brasileiro, sei lá, é cristão e defende a liberdade religiosa e se preocupa com a perseguição a cristãos e a outras minorias religiosas. É uma preocupação do povo brasileiro. Mas chega lá em Genebra, por exemplo, nos direitos humanos, esse diplomatinha brasileiro lá fala assim, Ah, não, mas se eu falar de liberdade religiosa, o que os outros diplomatas aqui vão falar de mim? Porque são todos politicamente corretos. Não, religião é um tema que não se fala. Então, vou ficar com vergonha aqui de sentar na mesa com os diplomatas de outros países. Eles se sentem muito mais afins com diplomatas de onde quer que seja. Que sejam pro-aborto, que sejam anti-Israel, que sejam anti-liberdade religiosa, que sejam anti-cristãos. Se sentem confortáveis com eles. Se sentem desconfortáveis com o povo brasileiro. Não era comigo, né, com o presidente Bolsonaro. Desconfortáveis com o povo brasileiro, que queria a amizade com Israel, que é contra o aborto, que é majoritariamente cristão e assim por diante. E aí E aí Obrigado.